Leone, Bielefeld e Nardotto, Juliana, Simara, Gabriela, Larissa e Regiane, lá no fundo está Regina, indo para o carro, Regina, ela está lá, não quer nem ver, agora uma panorâmica da fazenda da Hélio Dagmar. Onde está ali? Onde está a Larissa. Onde está a Larissa. Se inscreva no canal, Gostei, vídeo, vídeo, Gostei. Cuidado com a calma! Leve, leve, leve! Cuidado com a calma! Esse camaramento é maravilhoso! Ah, esse camaramento! Vai filmar lá no feijão! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você toca uma coisa? Ele tá filmando ele! Ele tá filmando! Tô saindo! Quer subir, Luiz? Vambora! Vamos filmar lá! Calma! 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 Atenção! Estamos atravessando realmente uma ponte dos mais perigosos! Como vocês podem ver aqui! E aqui estão o pessoal todo! Compreendeu? Atenção! Atravessando aqui! Atravessando! Sensacionalmente! Tinha! Foi pra você outcome! Tinha! Tinha cruzada! Tinha cruzada! Tem! Tinha cruzada! Tem! É, estamos na parte referente ao feijão, plantação de feijão e de arroz. O verde é o feijão e ali o arroz. Ali é a plantação de arroz. Feijão roxo, tá, Sigmar? Ó, ele tá dizendo que é feijão roxo. Ali em cima tem feijão preto. Ali em cima é feijão preto. A parte é mais verde. Sigmar, pega pra lá agora. A parte é verde lá também, a parte é mais verde. A folha é mais escura, mais aglomento. A folha é mais escura. A folha é mais escura. Ali em cima é feijão roxo. Aqui mais embaixo é feijão preto. Tô falando o que tô me dizendo aí. Entender mesmo? O que é com a sede da casa da fazenda? A sede da fazenda? Ali é a sede da fazenda. Vamos fazer uma tomada agora da sede da fazenda. Eu queria pôr as crianças dentro da roisal, você filmar eles dentro da roisal assim que é. Não, agora quando filma assim, filma a folha e foca desse jeito? Não. Não tá folha e foca. Você faz o seguinte, você pega... Ela tá no infinito daqui, mas não tá folha e foca. Tá no infinito. Tá no infinito. Tá no infinito. É ali. Olha o gado descendo. Ah, não! Vou pegar com o gado lá também. Olha o gado chegando lá. O gado chegando lá. O gado. A holandesa. Ai. A gente tá em pleno arrozal. Vamos ver o Fabiano com a camisa do Flamengo, fazer uma tomada dele. Ô, Fabiano. Fabiano. Aqui, Fabiano. Vem cá. Tá no infinito, mãe. Pode. Olha, né, porque... Você conseguiu, né? Porque é um problema. Não. Batiga na frente, tia Dolor. Aí você quiser comer. Aí se tiver beri-beri, acaba logo. A alma tá falando pra tia Dolor, se ela tiver beri-beri, acaba logo comendo arroz. Pode registrar, né? Pode registrar que hoje será um dos dias mais felizes da minha vida. Aí tá certo. Porque tia Dolor chegou aqui. Oba. Pra mim também. Ouviu aí? Deu pra ouvir? Deu. Ô, mãe. Olha aqui. Tira a mão. Aê. Menina, o que tem isso? Menina, que tem isso? E o meu filho é o que me enganou! Todo mundo comendo, né? Essa que chorou! Qual? Uma menina! Qual que chorou? Essa! Parece! Parece! Amor! A vaca sempre fica sozinha! Olandês é chata, né? É, é perfeita! Olha! A milha mais mãos que tem! Aquela ali também é chata! Leite com arroz! Arroz! É com farinha! Ele tá com farinha! Com farinha é com chuva! Olha! 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 Não faz barul não, né? Se apestou? Não faz barul triggered! Tão sozinha! Tão sozinha ele! Tão... Tão sozinha ele Tão sozinha! Tão sozinha ele! Tão sozinha ele! E aí